E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma etapa aqui do nosso Voando Sem Rumo. Continuando naquele mesmo esquema, né? Uma vez com o X-Plane e outra vez com o Flight Simulator. O último vídeo a gente fez com o X-Plane, voando aqui na Argentina e Chile, cruzando as cordilheiras aqui. E hoje vai ser com o Flight Simulator. Vou estar usando esse aviãozinho aqui, Cube Crafter, o nome dele. Um aviãozinho da hora, né? No Flight Simulator eu estou alternando os aviões aí pra achar o melhorzinho pra fazer esse voo. No X-Plane eu estou fazendo com o Cessna 210, Centurion e tá show de bola. Beleza, então? Vamos preparar aqui, soltar um... vamos soltar um piso aqui no cenário. Aqui eu já vi que é bem diferente do... do X-Plane, ó. Aqui é de chão batido. No X-Plane ele tá no asfaltinho e tal. Eu acho que tá, né? Pô, agora eu não tô lembrando. Mas beleza, o que importa é curtir a paisagem, curtir aí o voo em ambos os simuladores. Beleza, galera? Vamos lá, vamos entrar no cockpit aqui, já vamos ligar a aeronave que a gente tá seguindo o nosso voo aí, beleza? Vamos nessa. Eu vou fazer que nem no outro voo, eu vou até o próximo aeroporto e lá vou dar uma paradinha pra tomar um café. E aí a gente segue pros outros, fazendo um toque arremetido aí, beleza? Vamos nessa. E aí 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 Amém. O aeroporto está avistado, vamos fazer o alinhamento aqui com a pista, pousar, parar na cantina, lá no barzinho ali, pegar um cafezinho para nós também, seguir para o próximo. E aí fazer a toca arremetida em todos, vamos nessa. Amém. 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 Muito sensível os pedais aqui. Amém. 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 aqui para a decolagem, vamos nessa, o próximo aeroporto. Aqui eu vou ter que fazer uma volta, aqui eu vou para o outro lado, só virar aqui, boa, tem que cuidar para não bater nos morros aí, né. Aqui vai começar já as montanhas cobertas de neve, o mesmo esquema lá da Nova Zelândia, aqui na frente já está branco de neve, então, mais uma dessas aqui no flat smuleta das montanhas com neve, mas bora lá, vamos, vamos se enfiar no meio disso aqui. Já avistei a pista, aqui ó, pelo menos me parece ser a pista. É bem ali mesmo, vamos se preparar aqui para a descida, e tudo branquinho de neve. Mas acho que eu não vou fazer toca-remetida não, tem muito morro por ali, acho que eu vou até o final da pista, e faço o backtrack lá e decolo para cá, que eu tenho que ir para esse lado aqui mesmo, então vou fazer isso. Umas árvores na cabeceira, só para não perder o costume, né. Passei tirando folha das árvores aqui. Um cenáriozinho básico aí, ó, tem uns aviãozinhos e tal. E aí galera? Vamos cumprimentar o povo ali. Vamos fazer a volta aqui no final da pista. Tudo branco de neve, tem uns aviões ali, um carinha ali, ó. Mas vamos nessa galera, valeu aí que hoje eu vou com pressa. Cara, esse pedal é muito ruim de controlar. Isso que eu não estou com pedal, estou fazendo o outro joystick aqui na mão mesmo. Mas está de boa, vamos nessa. Agora é para cá, ó. Agora é para cá. Amém. Pista avistada. Esse vai ser toque arremetida também. Esse dá para fazer de boa e já vamos direto para os outros. Tem mais um e o último de parada. Bastante árvore aqui. Está aí o cenáriozinho, as casinhas ali e tal. Já vamos decolar de novo. Balançando bastante ainda, não é porque colamos. Tudo branco de neve. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos subir aqui para o próximo aeroporto que é um pouquinho mais longe agora. Então dá para subir um pouco mais. Vamos lá. 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 a nossa descida aqui, já estou descendo, aqui já não tem neve, ali atrás já tinha, essa neve aí está meio estranha, está bem estranha, olha uma fazendinha aqui, olha que massa, uma fazendinha bem da hora, fazer mais um toque arremetida, seguir para o último e ela, além daquela montanha lá, essa é a parte um pouco mais longe, mais longe que tem, mas também vai ser a última, aqui já parece ser uma pistinha de asfalto, olha, já é mais da hora, agora o outro acho que também era de asfalto, só que estava com neve, tinha neve em cima, olha, 500. O cenáriozinho bem da hora, cara. Já vamos decolar de novo. Bom, esse aviãozinho aqui é bem prático para decolar. Agora sim a gente vai reto aqui, olha, por cima desse lago aí, vamos além daquela montanha lá, olha, para lá assim é o nosso ponto final, o último aeroporto para pousar aqui. E aí 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 Visual com a pista E aí E aí E aí E aí Esse é o nosso último ponto, já cruzamos os Andes Um enorme lago aqui, é muito louco Lago ou isso é mar? Não, acho que isso é lago É mar também, é mar também, é mar, mas é uma entrada do mar assim no continente, bem bem de frente cercado por outras partes de terra, é bem da hora. Vamos nessa para o nosso pouso aqui. O lugarzinho é bem da hora também, já está voando aqui. E aí 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 Senão o cara cai lá no mar Passar da cabeceira Que vai direto pra água Ae, show de bola Vamos deixar aqui Do lado dessa casinha aqui Bem da hora Ae, show de bola galera Tá aí, voo feito Desligando tudo aqui já Vamos dar uma olhadinha pro lado de fora aqui Vai tá top pra fazer Fazer umas fotinhas e tal Tá me da hora aqui Beleza galera? Espero que vocês tenham curtido esse voo aí Deixa o like Não se esquece de se inscrever no canal Que não se inscreveu ainda A gente volta numa próxima Vou ver ainda se não continuar por aqui Eu vou pra algum outro lugar aí do mundo Fazer o nosso voo voando sem rumo aqui Beleza galera? Um abraço a todo mundo Valeu Falou